Oi gente, antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você. Um outro problema terrível hoje em dia. Os pais não priorizam a instrução bíblica dos filhos nem sua condição espiritual. Os pais não têm priorizado isso. O envolvimento dos filhos de crentes com a igreja é muito baixo. Seus pais não são mestres da palavra. Não conhecem, os pais não conhecem a Bíblia. Não são mestres da palavra em casa, pois eles mesmos não têm interesse em aprender. E para piorar, muitas igrejas não ensinam nada de útil para as crianças. Você vai em igrejas onde está passando o filminho da Mônica e do Cebolinha no departamento infantil. É isso que estão assistindo no departamento infantil, essas coisas. Estorinhas aí, seculares. Ou aprendendo lições sobre ecologia, que não pode jogar papel no chão. E em casa os pais também não têm preparo e também não têm interesse. Há famílias que vêm à igreja duas vezes por mês e às vezes até menos. E as crianças têm um envolvimento tão baixo com a igreja que elas não aprendem nada, absolutamente nada. Eu cresci muito próximo da minha avó Maria. Morava no quintal da minha casa com o meu avô Antônio. E a vovó Maria, ela era, junto com o vovó Antônio, eles eram os dois extremamente zelosos das coisas da igreja. Extremamente cuidadosos dos trabalhos da igreja. Eles não perdiam um trabalho, um culto sequer da igreja e me levavam junto com eles. Continuamente. Irmãos, eu posso dizer para vocês, sem exagero nenhum, sem exagero nenhum, acredito. Se alguém dissesse para mim, olha, o sol se apagou, não existe mais sol, eu acreditaria. Mas se alguém dissesse para mim, a vovó faltou no culto de domingo, eu não acreditaria. Quem? A vovó? Não. Mentira. Mentira. Marcos, um ET apareceu e raptou o seu vizinho, eu acreditaria. Mas se dissesse, olha, a sua avó faltou num culto de domingo. Eu, irmãos, isso era simplesmente impossível. Isso não acontecia. Não tinha como isso acontecer. Porque na mente dela e do meu avô, o serviço de Deus junto à comunidade da fé, junto aos eleitos de Deus, ao povo santo, ao povo sagrado, a presença deles ali, atuante, dinâmica, envolvente, e se envolvendo ali, essa presença era simplesmente intocável. E eu soube pelos meus tios e pelos meus pais, que isso acontecia desde os tempos em que os filhos deles eram pequenininhos. Eles saiam à noite, o meu avô com uma espingarda na mão, no sítio, a minha avó ao seu lado, carregando uma das crianças no colo, os pequenininhos ali juntos, e eles se embrenhavam pelo meio do mato, e iam até a igreja no sítio vizinho, de noite. E meu avô com uma espingarda para matar alguma onça que, porventura, atacasse a família. Mas não perdiam o culto no domingo, nem que o PT ganhasse. Não havia. O mundo poderia... a pior tragédia, a pior desgraça da história poderia acontecer. Eles não, jamais, faltavam. E eu cresci nesse ambiente. E hoje me causa um espanto muito forte, quando eu vejo que praticamente 90% dos crentes não é assim. Não é. Há um afastamento, um descaso, a igreja não ocupa o primeiro lugar. As coisas referentes ao reino não estão em primeiro lugar. Há outras coisas na frente. É claro, nós sabemos que muitas vezes há coisas muito fortes que suplantam a nossa vontade. Vão além da nossa vontade. Mas muitas vezes nós não fazemos porque nós não queremos. Esse é o único obstáculo. Nós não queremos. E o resultado disso é uma geração de crianças que estão debaixo das nossas responsabilidades. Uma geração de crianças que recebe um impacto muito pequeno da palavra de Deus sobre elas. Um impacto muito fraco que não marca a vida delas. Que não faz marcas indeléveis no seu coração, marcas para sempre que ficam. A palavra de Deus não cria raízes profundas no coração delas e cria cicatrizes, no bom sentido, cicatrizes perenes. Isso não acontece. Porque elas levam apenas pequenos golpes da palavra, pequenos tapinhas da palavra. Muito fracos, raros, eventuais. Não são crianças expostas constantemente a golpes da palavra que vão entrar no seu coração, penetrar na sua alma, mudar a sua mente e transformar seu caráter. Isso não acontece. As forças externas estão muito mais presentes. E a palavra de Deus chega de modo muito fraco e raro e eventual diante delas. E esse impacto se torna fraco demais. E nós vemos as consequências disso nas pessoas desta geração e veremos na geração vindoura. Oi pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para nós. E também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus. E queremos que você seja um cooperador aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas. Tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.